Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos comparar aqui a Alien Supremos de dois artistas diferentes. Então já vale deixando seu like, se inscreva no canal e também me siga no Instagram que vai estar aí na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E pra falar dos Supremos aqui, eu trouxe meu parceiro homem youtuber aí, Vini Verso, que eu tenho certeza que vocês conhecem. E o link do canal dele vai estar aí na descrição. E fala aí, aqui é o Vini, eu estou aqui de volta no canal do Luckyzinho, e dessa vez com a gente falando sobre Supremos, que é sempre um assunto bem interessante. E inclusive lá no meu canal, eu já fiz um vídeo falando sobre esses Supremos do Oresh, que vamos falar nesse vídeo. Então caso você queira mais da minha opinião, passa lá no meu canal Vini Verso, que eu tenho certeza que você vai gostar, que tem bastante vídeo de Ben 10 também. Há um tempo atrás, o canal Ink Tank fez versões Supremas de Aliens adicionais, com design e lore feitos pelo artista Oresh. O cara é cabuloso demais, mano, e pensa num cara criativo. E pra exponenciar ainda mais essa criatividade, reúne artes de formas Supremas dos mesmos aliens, só que de outro artista, um artista brasileiro. O nome dele é Josarco, e o Instagram dele vai estar aí na descrição. Eu vou opinar aqui e ver qual design e lore me agrada mais. Então sem mais delongas, vamos nessa. Vamos nessa! Então primeiramente, quem é pra virada, vamos falar sobre o Gigante Supremo. E cara, olha esse Gigante Supremo, pica e camisa do time de futebol fiorentina. Todo roxão e por que ele tá assim? E bem, o Oresh acha pai o Gigante Supremo ter mudado um pouco e não ter explorado mais a lore dos Togusters viverem e terem uma conexão com as tempestades cósmicas. E por isso, o Gigante Supremo, na versão dele, tem essas lores mais desenvolvidas. Ele assemelha a sua forma pré-evoluída, mas com os membros mais longos e quatro barbatanas formando uma capa. O corpo dele é roxo com íris branca, como cor secundária. Seu torso é roxo mais escuro com partes azuis brilhantes. As partes remédia são substituídas por verde e azulado, enquanto seus pés chegam a um toco. O Super-Home-Trix evoluído está localizado em seu peito. Ele tem várias habilidades, como manipulação e geração de tempestades cósmicas. Tendo se tornado uma tempestade cósmica viva, ele pode se solidificar em uma forma física. Ele também tem alteração de tamanho. A massa da tempestade gerada por gigante afeta o tamanho de sua forma física, podendo ser maior que planetas. Diminuir a massa da tempestade cósmica diminuirá de tamanho. Ele também tem intangibilidade, ele pode se transformar em uma tempestade cósmica, deixando o ataque passar devido a falta de uma forma física. Ele também tem raios cósmicos, o mesmo pode disparar raios muito mais fortes do que a sua forma não evoluída. Como fraqueza, ele tem capacidade de fala, pois o Gigante Supremo se tem limitado a apenas grunidos e rosnados, colocando em desvantagem de comunicação com aliados. E a ponto de curiosidade, o Orest baseou o design do Gigante Supremo nos anjos da série de anime Neon e Gênesis Evangelho. Já o Joserco quis passar outras perspectivas. Como confirmado pelo Derek, o Togussar geralmente ficam sozinhos na borda da galáxia, protegendo-se silenciosamente contra as ameaças do além. Logo, milhões de anos teóricos no pior cenário possível é de se imaginar que essas ameaças se tornariam muitíssimas vezes mais poderosas. O Joserco deu uma vibe how might para o design e podemos ver isso claramente com esses tokens de vermelho, amarelo e azul. O Gigante Supremo do Joserco tem a finalidade de ser um gigante, só que em um nível de poder que excede o universal. O Gigante Supremo Prime é nível universal, podendo tancar a explosão do elemento X que ocasiona uma explosão do sistema solar. E o Dangle Royale, co-criador de BN10, afirma que o Gigante Supremo tancaria isso com certeza. Além disso, o Gigante Supremo é mais rápido que a luz em níveis relativísticos. E muito mais poderoso que o Gigante Normal, já que pode destruir planetóides. Logo, a ideia que esse Supremo quer passar é ser bem mais poderoso. Ao invés de poder universal, esse Gigante Supremo do Joserco é nível multiversal. E isso é exemplificado com ele carregando o multiverso na mão. Isso também mostra que ele é muito maior do que o próprio multiverso, deixando esse Gigante Supremo para lá de poderoso. Obviamente, esse aqui pode falar. Porque na opinião do autor, se comunicar seria algo necessário em meio a perigos constantes. E pra você ter noção o quão grandioso, ou melhor dizendo gigantoso, é ele poder segurar o multiverso. E se liga nesse vídeo aqui. Música 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 Então vamos falar do Glutão Supremo. O O'Rash decidiu fazer três versões de uma vez pro Glutão. Um Supremo pro Puro, um pro Turvo e outro Supremo que é um descendente em comum de ambas as subespécies. O Glutão Supremo Puro é baseado nos Ursos d'água, as criaturas mais resistentes da Terra. Encontrados em ecossistemas terrestres e aquáticos, são capazes de sobreviver a condições extremas como baixas temperaturas, falta de oxigênio e até mesmo ao vácuo do espaço e a radiação cósmica. Ele também é gelatinoso, isso é uma referência à versão que o Tom Perkins queria. Thomas Perkins é um dos diretores de arte do clássico e ele criou o design do Glutão Puro. O mesmo disse que era pro Glutão ser como se fosse uma ameba ou uma gosma, tanto que muitos dos designs da pré-produção do Glutão são seres gosmentos. O Sploot mesmo é uma prova. Outros exemplos é que certos designs estáticos do Glutão Puro, onde ele aparecia com esse brilho e essa pegada meio gummy bear, na foto mesmo, onde estão todas as pré-produções e versão finalizada, o Glutão aparece com essa pegada amoeba e tem até umas paradas na barriga em outra tonalidade de verde. Esse design brilha como se realmente fosse gosmento. E outro ponto são as fusões do DNA Lab, que continham o Glutão. É nítido essa ideia da amoeba nas fusões que tinham ele. O Glutão Braços, por exemplo, exala essa ideia. No mais, a série não demonstrou isso bem e muitos pensaram que o Glutão era um sapo ou rã. Tanto que em Omniverse, eles fazem um paralelo desse colocando em cursianos contra gormandos, para dar essa ideia de sapo versus sapo. Sendo que na ideia original, o Glutão nunca teve a ver com sapos e sim sempre foi para ser algo como uma criatura de amoeba. Essa versão suprema do Rash conserta o erro e deixa o Glutão puro supremo gosmento. Como poderes e habilidades, ele tem mitose parcial, podendo crescer comendo sem parar. Isso faz com que ele gere mais braços e segmentos corporais. Ele pode alterar de tamanho comendo. Pode se regenerar rapidamente, disparar ácido corrosivo de seu corpo, que derrete tudo. E sua digestão está aprimorada, podendo comer planetas sem depender de outros membros da sua espécie. Mas agora ele tem suas bombas de vômito diluídas. Ou seja, a matéria regurgitada desse Glutão Supremo não explode. O que significa que ele precisa confiar em seu ácido e em sua digestão para separar a matéria. O Glutão Supremo puro foi nomeado de Ourovoros. Agora veremos o Glutão Supremo Turvo. E ele é nomeado de Gutsila. Já dá pra perceber em quem ele foi baseado, não é? Essa versão de Supremo deixa ele muitíssimo maior e escancara essa ideia dele ser um sapo e não uma amoeba. E ele fica bem diferenciado. Agora ele dispara mísseis que procuram o que comer. Esses mísseis são disparados pela sua cabeça, para ajudá-la a comer muito mais rápido. É curioso essa ideia de disparar projéteis quando evolui, não é? O Besta Supremo poderia soltar projéteis de espinhos, já que é algo que o Besta poderia fazer quando crescer. E curiosamente ele fez isso em uma HQ quando era criança. Mas o Prime pode fazer apenas quando adulto. O Balá de Canal Supremo também pode soltar projéteis de espinhos. E isso é confirmado por Eugene Sam. E temos o pai de todos os mísseis, por assim dizer. O Enormossauro Supremo, que pode disparar seus fragmentos ósseos que explodem em Omniverse. A versão do Albido dispara mísseis de verdade. É bastante curioso essa ideia de projéteis de espinhos ou mísseis que certos aliens têm em comum. Bem, esse Glutão Supremo Turvo já tem o tamanho gigantesco e pele resistente. Uma força aprimorada e escamas protetoras nas costas e na cauda. O Meso pode desencadear um sopro de vórtice, assim como o Kirby, para comer destritos destruídos por seus mísseis em uma única tacada. O Meso também possui uma cauda enorme, que pode destruir edifícios com um único golpe. Como fraquezas, ele perde as línguas, o que é muito intrigante. Ele não tem mais as línguas devido a ganhar seu poderoso sopro de vórtice. Similar ao Supremo Puro, o Supremo Turvo também não pode disparar lugs, nome dado a gosma explosiva que o Glutão solta. E agora, o último Glutão Supremo do Oeste, chamado de Glutão Supremo Regurgigate, essa seria uma versão suprema evoluída de ambos os gormandos. Como se no processo evolutivo, ao decorrer de milhões de anos teóricos, a seleção natural deixou apenas aqueles que conseguiram reproduzir entre si, fazendo ambas as subespécies se tornarem uma única espécie. Sério, o design dele é muito interessante, já que ele mescla ambas as ideias, pois esse Glutão Supremo é um humanoide com um lagarto gelatinoso e um corpo azul. Suas costas ostentam protuberâncias claras e possuem uma barriga translústida e espiralada que atinge seus olhos sem boca. O símbolo do Super Omnitrix evoluído está localizado em seu braço direito. Agora ele tem Puke Portals, são portais que se conectam à sua dimensão gastral dentro de sua barriga. Quando o mesmo come alguma coisa, o que ele comeu será teletransportado para os portais que ele soltou. O Regurgigate também tem um corpo gelatinoso e elástico, e como fraquezas agora ele não tem mais jatos ácidos, porque pode derreter coisas vivas, além disso ele não tem boca. É realmente bem interessante ver todas essas variantes, são muitas possibilidades, não é? O Giozerko quis trazer esse Glutão Supremo aqui, e bem, ele é praticamente a mesma ideia do 3, um Supremo que é o mesmo para ambas as versões. A principal diferença é que esse não tem uma pegada cósmica, e curiosamente, esse Glutão Supremo do Giozerko é como se juntasse a versão Suprema Pura e Turva do Oresh em um só. Afinal, essa versão é uma moeba monstruosa ao mesmo tempo. A principal diferença dele para as versões do Oresh é que ele não perde nenhum poder, ele tem todos os poderes do Glutão só que aprimorados. Agora todo o corpo dele é feito de Lug, e por conta disso ele pode se metamorfar e explodir qualquer coisa que tocar com extrema facilidade. Além de que ele pode consumir as coisas só jorrando o Gosma nelas de forma similar a uma mosca. Glutão Supremo agora possui 10 línguas e poderia comer sem limites, e de forma muito mais rápida. Por exemplo, agora ele tancaria facilmente um feixe do albido que o Glutão normal não pôde aguentar. A única fraqueza conhecida dele é bem intrigante. Basicamente, na simulação do Super Omnitrix, ao longo de milhões de anos teóricos e no pior cenário possível, a dimensão gastral dos Gormandos aumentariam demais o tamanho para suprir o tanto de coisa que eles comeram ao decorrer desses milhões de anos. O problema é que o Glutão Supremo seria usado no presente, e no presente ele estaria conectado à dimensão gastral de Gormandos normais. Isso pode ocasionar dois problemas. A dimensão gastral não aguentar a grandeza das coisas que o Glutão Supremo pode comer. E dois, caso os Gormandos se conectem à dimensão para acessar todos os Gormandos para dar um comunicado, assim como fizeram para passar a mensagem para o bem que estava como Glutão, se eles fizerem isso com o Glutão Supremo, a maioria esmagadora deles ia sentir que o Glutão Supremo passou e muitos não aguentariam, o que ocasionaria uma extinção desenfriada na espécie. Em seguida aqui, vamos falar sobre o Cipó Selvagem. Para variar, esse eu vou mostrar primeiramente o do Joserco. E bem antes de vermos o Cipó Selvagem Supremo que ele fez, se liga aí no Plant Guy, a pré-produção do Cipó Selvagem. O Plant Guy tem uma parede arbórea. Ele tem um corpo verde que aparentemente está coberto de crosta. Seu corpo tem rugas, ele não tem dentes e tem uma língua verde escura. Seus olhos são verdes claros com pupilas negras. Ele tem duas longas folhas saindo do lado da cabeça. Essas folhas dão a impressão de orelha. Sua roupa madeirada é envolta por múltiplas raízes marrons. Ele tem cinco dedos que pode transformar em raízes e pés longos com dois dedos. Ele tem um grande colarinho marrom claro levantado em volta do pescoço. O curioso dessa pré-produção é que o Plant Guy é muito mais vibe madeira do que vibe vegetal. Por conta disso, o Joserco faz um Cipó Selvagem Supremo que não muda muita aparência. A não ser se isso dá um toque amadeirado, tipo a pegada do Yamato. Agora, o Cipó Selvagem Supremo teria Dendrocinese, em um estado avançadíssimo. Isso é, manipulação de madeira, podendo criar, moldar e manipular a madeira a plantas lenhosas, incluindo árvores, arbustos e cipós. Ele pode fazer com que a madeira cresça, mova, ataque ou até mesmo se levante do solo e ante. Transformar a madeira, reorganizando a estrutura do DNA. Reviver a madeira murcha ou morta e até manipular a madeira morta, bem como a madeira viva. Dá pra cravar também que ele manipula também a madeira petrificada, mas os feitos absurdos que ele possui deixar a madeira mais forte que o metal e imune ao fogo está mais ligado a esoterismo. Poder esse que ele tem. Com o Cipó Selvagem Supremo tendo uma semi-biocinese, os usuários de biocinese podem manipular a vida e os organismos vivos, incluindo, entre outros, alterações genéticas e distorções físicas ou aumentos de funções biológicas. Eles podem fazer com que essas células aumentem para induzir cura biológica avançada ou declinada. Induzir de curar doenças como câncer, induzir alteração de aparência, manipular feromônios e até mesmo aumentar a maturidade fisiológica. Mas o Cipó Selvagem Supremo só pode fazer coisas similares com madeira. Ele ainda mantém os olhos extras nos ombros. O mesmo não precisou evoluir para ter mais olhos, pois seus olhos extras agora se tornaram bioluminescentes. Toda essa lore do Cipó Selvagem Supremo madeirado também é uma referência ao poder de camuflagem em árvores que o Cipó Selvagem possui. A versão do Orestes do Cipó Selvagem Supremo agora é baseada em outra planta carnívora, que é da família de plantas carnívoras antiospérmicas, pertencente à Ordem Cariofilales. Essas plantas carnívoras assemelham às jarros. E cara, o bichão tá forte demais. Provavelmente o Victreebel foi baseado nelas também. E sério, o bichão tá forte, agora eu vou falar os poderes dele. Elasticidade Ele é capaz de esticar rapidamente seus membros como quiser. Ele tem bile ácida Na grande cavidade do torso do Cipó Selvagem Supremo, tem armazenado um bile altamente ácida que pode ser usada para dissolver a presa. Essa bile pode ser expelida de várias partes do corpo. Ele também tem terraformação topográfica. Usando uma mistura de ambos os poderes descritos acima, ele é capaz de terraformar uma área ao seu redor para criar uma espécie de terreno de caça preferido, permitindo-lhe obter uma vantagem contra os inimigos. O Cipó Selvagem Supremo é capaz de retrair para aumentar a defesa. Ele também é capaz de usar suas mãos para abrir seu jarro em duas metades, revelando uma grande boca ácida com estruturas afiadas semelhantes a dentes. Agora vamos falar sobre as fraquezas. Combate à distância O mesmo carece de bombas e sementes, fazendo com que ele exija sua terraformação e combate de curta distância para lutar contra os oponentes. Ele é incapaz de furtividade. Devido a seu tamanho mais volumoso, ele não é capaz de camuflar-se, carecendo da furtividade que a forma regular possui. É bastante intrigante porque a ideia do Supremo do Joserko é enaltecer mais o poder de camuflagem. Dar destaque a isso, já a visão do Oresh tira essa ideia e prefere destacar uma vibe planta venenosa. Outra coisa que acontece é que o Supremo do Oresh não tem olhos extras, mas isso dá de fato a que ele se baseou nas ideias da fancomica de Ben 10, 5 anos depois, para compor o design. E na cômica acontece um retcon para que os olhos do cipó selvagem na realidade sejam duas esferas que fiquem seus ombros para produzir clorofila. Logo, o cipó selvagem supremo na versão do Oresh não tem olhos extras porque dentro dessa lore o normal também não tinha. Vamos então falar agora do índice supremo. O Oresh conseguiu passar bem a ideia de animaníacas do Idem Supremo principal, mesmo com ele agora sendo azul ao invés de branco. Aparentemente, ele parece bem mais travesso pelo semblante na cara. Idem Supremo é um pequeno alienígena humanoide com pele azul e aparência retorcida. Três barbatanas na cabeça e três olhos. Ele usa uma máscara preta que cobre seus olhos e cabeça, calça preta e luvas pretas que cortam nas pontas dos dedos. Ele tem mostradores cinza com topos verdes na lateral de sua cabeça e nas costas das mãos. O símbolo do Supremo Matrix evoluído está localizado em seu estômago. Em relação a seus poderes e habilidades, ele possui a capacidade de duplicação, podendo criar clones completamente independentes. Além de manipulação atômica, sendo capaz de girar os mostradores em suas mãos e cabeça para mudar os corpos dos clones que ele produz. Os próprios clones podem mudar sua forma instantaneamente girando seus próprios mostradores. No lado das fraquezas, ele possui limite de clones. Idem Supremo tem um número limitado de clones em qualquer ponto, sendo o máximo de nove clones regulares ou três grandes. Não apenas isso, o corpo principal do Idem Supremo não é capaz de alterar sua própria anatomia, ficando preso em seu corpo pequeno e fisicamente fraco. E também, os clones do Idem Supremo não são capazes de criar mais clones, contando com o Idem Supremo principal para isso. É, o Idem tem um diferencial em comparação ao Eco-Eco, que é o fato de clonar-se por fissão binária e o Eco-Eco por energia. Por esses motivos, o Eco-Eco tem um limite de clones, pois a energia pode esgotar. Já o Idem não teria limite algum, sendo ilimitado. Na série original, os clones do Idem, na época clone, compartilhavam um link para rastrear uns aos outros, fazendo com que se o Idem fosse ferido, todos os outros sentiriam a mesma dor. E se um Idem fosse morto, os outros também seriam mortos automaticamente, negando assim a capacidade de formar um exército de clones. No entanto, isso não é mais verdade em Omniverse, já que agora cada clone é independente da dor e da morte um do outro, como demonstrado quando certos clones são mortos pelos panuncianos e mesmo assim outros Idem se mantêm tranquilos. Por conta disso, é notório o quão Idem pode ser útil com as melhorias que ele teve em Omniverse. Não só isso de clonagem ilimitada, graças à alteração dos sapiens celestiais, ele adquiriu garras, o que deu a habilidade de escavação aprimorada. Jozerko não quis tirar esse diferencial do Idem em comparação ao Eco-Eco, com o Idem Supremo dele ainda podendo se clonar ilimitadamente, e ainda por fissão binária. Todavia, agora ele pode usar de energia para acelerar ainda mais sua clonagem e poder fazer portais e rajadas energéticas para os clones saírem. Idem Supremo poderia funcionar em lutas da mesma forma que os esotéricos, com o Idem Supremo e seus clones podendo usar sua energia para manipular o contínuo espaço-tempo, criando buracos no tecido da realidade para atravessar as dimensões, assim deslizando através delas, tornando-se impossível de ver ou tocar, e fazer isso tudo sem seus inimigos perceberem. Os clones também poderiam manipular energia para fins defensivos e ofensivos. A principal fraqueza desse Idem Supremo é que ele é muito mais infantilizado, parecendo aquelas crianças mimadas que querem tudo na hora e que choram e faz birra se não conseguirem. Ele também é menor que o Idem normal, o que pode dificultar em combate corpo a corpo se ele não usar seus poderes. Falando um pouco agora sobre a minha opinião em relação aos Supremos que vimos aqui hoje, Particularmente achei bem interessante o jeito que o Joserco tratou o Glutão Supremo, trazendo uma versão que engloba as duas subespécies, porém sem perder nenhum dos poderes, fazer ele ficar de uma maneira bem balanceada e interessante. Outro detalhe que eu achei legal foi o fato de ele considerar o fato de que a dimensão gastral do futuro é diferente da do presente, então o Glutão Supremo num cenário no tempo atual funcionaria de maneira diferente podendo até causar grandes problemas e eu acho que pensar nisso é uma ideia bem interessante e realmente expande a lore do Alien. Em relação aos Supremos do Oresh, eu gosto muito do Gigante Supremo, porque ele dá ao Gigante Supremo a grandiosidade que ele merece, já que o oficial da série é realmente bem decepcionante como paramos pra pensar. Já que ele não muda muito visualmente e também não demonstra poderes tão mais interessantes assim. Então, falando as contas, eu acho que o Oresh conseguiu fazer um Gigante Supremo de respeito. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no meu canal, também comente aqui tá pessoal, quais desses Supremos aí que vocês mais gostaram. Também comente ideia de vídeos que vocês querem que eu trago aqui pro canal. Link do meu Instagram na descrição e também o link do canal do Vinny vai tá na descrição também. Então, eu queria agradecer aqui por ter sido convidado para mais uma participação aqui no canal do Luquiz. Então, muito obrigado. E também muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, é claro. E também não se esqueçam de deixar seu comentário, deixar seu like aí que é muito importante. E é claro, passar lá no meu canal que vai tá aí pra vocês clicarem. E tem bastante conteúdo de bem ideia do canal Vinny Verso, beleza? Então, te espero lá. Muito obrigado então e tchau. Então é isso, muito obrigado por deixar o vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho